Olá, os dados finais das importações brasileiras mostram que Estados Unidos se consolidou como o maior fornecedor de peles salgadas e couros wet blue. Eu sou Rogério Cunha, da inteligência comercial do CICB e hoje vamos detalhar esses resultados. Esse Minuto CICB é patrocinado pela Staura. Se pode ser imaginado, pode ser criado. As importações totais de couros e peles do Brasil de 2023 foram de US$ 73,7 milhões, valor 16,1% abaixo do ano anterior. Em peso, tivemos também redução de 11,7%, fechando em 53,9 mil toneladas. A tendência dos últimos trimestres se confirmou nos dados finais do ano, com a Argentina e Uruguai reduzindo consideravelmente o fornecimento de couros e peles para o Brasil, enquanto Estados Unidos teve acréscimos e se consolidou como o principal parceiro nas importações nacionais. Enquanto os americanos forneceram 39% a mais em valor e 54,5% a mais em peso para o Brasil, Uruguai caiu 45,7% e 20,9% respectivamente. A Argentina teve quedas ainda maiores, com menos 46,4% em valor e menos 55,3% em peso. O estado do Rio Grande do Sul ficou no posto de maior importador nos três indicadores, valor com participação de 38,3% e também em área e em peso. Na sequência do ranking, temos o Paraná, com share de 36,7% em valor. A Stahl está lançando sua nova marca que combina diferentes espessuras de linhas para sugerir movimento e revelar as qualidades transformadoras dos seus revestimentos. Representa o toque da Stahl e como é usado para melhorar o mundo que nos rodeia, destacado pela forma circular que cria. Acesse o relatório completo com as importações no nosso site. Até breve!